Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar uma coisa que é triste, eu não gostaria que fosse assim, mas é. Que é o que fazer quando os cartórios se recusam simplesmente a retificar os documentos. Então, Felipe, solta a vinheta e vamos falar disso hoje. Pois é, senhoras e senhores, isso é uma das coisas mais tristes que pode acontecer. Principalmente quando você precisa corrigir seus documentos. Então, vamos contextualizar para quem está chegando agora, quem ainda não sabe mais ou menos como funciona. Uma das etapas do nosso processo de reconhecimento, uma das etapas fundamentais para garantir o sucesso do reconhecimento da nossa cidadania italiana é a correção dos documentos. Nós já temos vídeos aqui no canal onde eu falo sobre correção de documentos, então eu não vou falar sobre isso aqui. Eu vou pedir para o Felipe deixar algum dos cards aqui para você entender melhor como funciona essa correção. Mas vamos imaginar que você chegou nesse ponto, você precisa corrigir os seus documentos. E agora? O que acontece? O que você precisa fazer? Eu sempre oriento que a primeira coisa seja conversar com o cartório, tentar retificar o que a gente chama de retificação administrativa. Qual é o problema? Que ainda que os cartórios tenham uma certa flexibilidade, eles não são obrigados a aceitar um pedido de retificação. Principalmente quando o erro é muito grosseiro. Erro de data, erro quando o sobrenome tem uma diferença muito grande, erro de cidade, nome de cidade, nome de pais, enfim. O fato é, o que eu quero te explicar nesse vídeo, de forma triste, eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que os cartórios tivessem toda a liberdade do mundo e que aceitassem a correção dos documentos. Mas o fato é, eles não são obrigados. Por que eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre isso? Porque muita gente me escreve dizendo, Fábio, o que é que eu faço? Porque eu fui no cartório XYZ e eles simplesmente disseram que não vão corrigir, mandaram eu contratar um advogado e eles só vão corrigir através de um processo judicial. E agora? Agora você tem que fazer o que eles falaram. Como eu disse, eles não são obrigados. Obviamente, para a gente é fácil falar, mas por que eles não corrigem? Quem trabalha em cartório sabe muito mais do que a gente. Peraí, não é bem assim. Nós somos responsáveis, a gente não pode sair por aí mudando informações nos assentos, nos registros. Assim como a gente também sabe que tem cartório que é ruim mesmo. Tem pessoas que trabalham em cartórios que são ruins, que poderiam corrigir alguma coisa, que evidencia-se claramente que é uma coisa simples. Mas tem cartório, a gente tem até lista de cartórios meio complicadinhos. Lá na jornada da Cidadania Italiana, a galera compartilha bastante. Tipo, olha gente, se vocês precisaram de cartório tal, se preparem, tome maracujina, porque esse cartório é complicado. Nossa, eu tive que fazer uma retificação, não quiseram retificar. Todos os outros cartórios retificaram, etc. Então, esse era o recado que eu tinha que passar para você. Se você está chegando agora aqui no canal, você ainda não está inscrito, não está inscrita, inscreva-se nesse canal. Se você gostou desse vídeo, por exemplo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te adicionou um tiquinho de conhecimento a mais aí na sua jornada rumo à Cidadania Italiana, rumo ao reconhecimento da sua Cidadania Italiana. Então, considere deixar um joinha, considere compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É a única coisa que a gente pede aqui, porque isso vai fazer com que a gente consiga espalhar ainda mais a mensagem. Bom, então, é isso. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para vocês chegando agora. Vocês que já são de casa, já são de casa. E é isso aí. A gente se vê, então, num próximo vídeo. Grande abraço e... É minha NERTE! Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz E aí